Olá a todos! Neste vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês como criar uma conta na Udemy. A motivação deste vídeo é que é um dos meus cursos, um curso sobre modelagem matemática, eu vou deixar para vocês o artigo que eu escrevi, lá você encontra os gráficos. Eu encontrei uma taxa, se eu não estou enganado, o número no artigo está com um pouco mais de detalhamento, eu encontrei que aproximadamente 60% das pessoas nesse curso especificamente não eram usuários da Udemy. Ou seja, 60% das pessoas não eram da Udemy. Em outro curso meu, mais focado em programação de computador, esse número a maioria já é especificamente da plataforma. Então acho que depende muito do curso que você está lançando. Contudo, eu gostaria de fazer este vídeo para que, caso você se interesse pelo curso da Udemy, você vê o quão é fácil fazer a conta. A conta é gratuita, você não tem taxa nenhuma, você pode deletar a conta quando você quiser. E você tem todo o sistema de privacidade, você pode colocar nicknames, se você quiser um nome falso. Só não é interessante colocar o nome falso, porque até onde eu sei que quando você gera o certificado da Udemy, o certificado ele vai aparecer esse nome. Então se você colocar o nome falso, isso vai dizer que o certificado que você vai aparecer, o certificado vai aparecer o nome falso. Então eu não sei se seria essa interessante, mas você pode colocar o nome falso. Eu tenho alguns alunos que tem um nome lá que eu acho que é nicknames, não é um nome verdadeiro. Então eu queria mostrar para vocês com essa motivação. A motivação do vídeo é que, como eu comentei anteriormente, é que em torno de 60% das pessoas em um dos meus cursos não eram da Udemy. Então eu tenho esse feeling, esse sentimento de que muitas pessoas também, e eu também já sei que é isso, pelo menos eu também sou bastante reservado, não gosto de ficar me cadastrando em qualquer plataforma, ficar colocando meu e-mail em qualquer lugar, porque depois você fica recebendo os e-mails, aqueles e-mails chatos que você recebe. E assim, então eu acho legal você ter essa... mostrar para vocês como é fácil, como é simples fazer essa conta. Então o primeiro passo, você tem que entrar no site da Udemy, né? Você consegue achar o site, você pode usar esse link aqui, você pode colocar direto no Google, né? Como é uma plataforma famosa, né? Uma plataforma famosa, você está sempre recebendo. Vai aparecer facilmente no Google, né? Inclusive os cursos, quando você digita lá o nome do curso, por exemplo, ou até mesmo com a palavra-chave, eu já fiz isso, aparecem os cursos da Udemy. Então é uma plataforma, muito provavelmente deve ter visto propaganda, mesmo quando eu estou andando devagar no YouTube, aparecem algumas propagandas, né? Ah, fazer curso da Udemy. Então eles têm um marketing bem forte, né? E recentemente eles entraram na bolsa de valor americana, lá no SP500, né? Não sei se foi o Dow Jones ou o SP500. Eu não sei, eles entraram na bolsa americana. Há uma parte só por curiosidade, aproveitando que já está aqui, é uma parte dos cursos vendidos bem barato, né? Aqui está R$22,90. Muitos cursos são vendidos por esse preço, que é o preço promocional. Então é uma plataforma focada em cursos de baixo custo, né? Os cursos geralmente são baratos, comparados com outras plataformas. Então, geralmente esse é o foco deles. Então o primeiro passo, você vai ter que ir em Sign Up, né? Login, quando você já tem a conta, né? Sign Up, quando você vai criar a conta. Então eu cliquei em Sign Up. Aqui você vai colocar seu nome. Eu vou colocar, por enquanto, o nome falso aqui, porque eu não tenho, assim, intenção de... é essencialmente uma conta para ensinar vocês. Eu vou colocar o nome que eu uso, a brincadeira que eu faço, né? Eu uso, o nome desse nome é Pedro, né? É... Pedreira, né? Ou seja, é uma brincadeira, sem o nome falso que eu faço. Aqui na parte do e-mail, você precisa colocar o e-mail verdadeiro, não vai ter como se entrasse e colocar o e-mail falso, porque você, como se diz, você vai ter que... é... Ah, tá, desculpa, eu errei aqui, eu sempre errei aqui. Aqui, ver se é... Às vezes é um site, espero que você colocar o nome, mas esse aqui é o nome completo. Ah, o e-mail, eu vou fazer uma coisa que eu faço muito, eu não sei qual é o e-mail... Jorge Garapês, mais algum branch, né? Eu vou colocar aqui, é... Pedro, né? Pedro, você pode colocar o que você quiser, isso aqui é Gmail, né? Ele se chama de branch, né? Pedro, Pedro. Depois do mais, você coloca o que você quiser. A senha você pode colocar o que você quiser, né? Eu gosto, às vezes, de colocar uma senha um pouco... Gosto de colocar uma senha, né? Um pouco aleatória, né? Uma coisa que eu tenho. O ruim de você colocar senha aleatória é que você nunca lembra, né? Mas eu gosto de fazer isso, né? Que assim, pelo menos, você evita ser atacado, né? Diminui, na verdade, né? Tá vendo? Very strong, né? Parece que tá aqui embaixo, que é o very strong. E tá vendo? É um e-mail bem maluco, né? Mais difícil você hackear esse e-mail. Então, aqui você pode escolher, I'm for e-mail excite discount, ou seja, você... Você pode escolher se você quer ou não participar das promoções, eu não sei, isso vai depender de você. Vou colocar com uma capa, porque esse aqui é uma conta só pra gente mostrar mesmo como funciona. Então, aqui você pode colocar... Você pode salvar se você quiser, né? Vou salvar aqui. Mas você pode colocar o porquê, né? Tá vendo aqui, ó. Você pode skip for now, ou seja, você não é obrigado a colocar. Mas vamos supor que você quer... Recentemente, eu tava vendo uma apresentação muito legal de uma pessoa que... Pra você aprender qualquer coisa que você quiser em 20 horas, né? Ele fez pesquisa, ele escreve sobre o assunto. Você aprende qualquer coisa, segundo ele, em 20 horas. Então, talvez aí ele pode ser um bom ponto de partida. Então, vamos supor que você queira aprender uma coisa nova, né? Entra em New Fear. Então, basicamente, a tese dele é que você consegue fazer isso em 20... Antes de eu conhecer essa apresentação dessa pessoa, eu já tinha essa tese, né? Muitas coisas que ele colocou ali como guidelines, que ele colocou como regras, eu já tinha mais ou menos isso. Eu já até comento em alguns dos meus cursos. Um deles é que você... Eu vou entrar, vou deixar pra outro vídeo, senão eu acabo alongando demais, que não é o objetivo aqui. Next, né? Ou seja... What a profession... What profession are you learning for? Vamos supor que... Um dos meus cursos são em Web Developer, né? Ou seja, eu assisti no JavaScript, então... Desenvolvimento Web, né? Você pode colocar mais aqui, mas eu não vou colocar. Você pode fazer, né? Você pode configurar. Tipo Netflix, né? Netflix você configura, né? Acabou, pronto. Acabou. Finish. Olha que interessante. A conta foi criada a rapidaço, né? Tá vendo? Já tá logado. Você tem a conta. Você pode virar instrutor, né? Mas aqui você vai ser como aluno. Você tem My Learning here, não tem nada, né? Tá vendo? My Learning tá vazio, porque você ainda não se matriculou em nada, né? Só pra gente realmente fazer uma coisa legal, eu vou pegar aqui um curso meu que tá em desconto, né? Ou seja, tô dando acesso livre ao curso, né? E esse aqui é o curso, né? Tá com acesso livre, né? Acesso livre. A gente vai... Não, desculpa, não é esse não. O curso tá com acesso livre. Aqui eu tenho vários cursos, né? Acesso livre é esse aqui, ó. Eu tô com acesso livre pra ele, né? O acesso livre tem um tempo de validade, né? E eu vou mostrar pra vocês como vocês se matriculam nele. Os cupons, né? Geralmente que você recebe de aluno, eles podem ser cupons variados, né? Você pode ter cupons, desde cupons, assim, é... Tá vendo aqui tá o cupom, né? Geralmente que você recebe. Tem cupons com desconto, tem cupons... Esse aqui é o desconto livre, mas... Observe que a plataforma já... Lembra que eu mostrei pra vocês anteriormente? A... O... 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 É o desconto 높 acima de 99. Na 69,90. Mas a plataforma automaticamente tira promoção pra você... De com tempos em tempos. Agora tava vendido por R$ 22,90. Então... Você tá ganhando 60% de desconto. Mas nesse caso específico nós vamos usar um cupom gratuito, né? Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. APLIGH, então... Ou seja, ou... Então, você precisa... Tá vendo, Free. Ele cortou todo o valor e você tá ganhando 100% de desconto. Tá. Tá ganhando 100% de desconto. aí você vai lá para eu não vai ter mais uma janelinha aqui tá vendo aqui ó você tem teoria você tá é um detalhes a ordem do país né aí se você fosse pagar se colocar um cartão que uma coisa é eu sei que o processo não vou fazer com cartão porque só vou ter que pagar fazer mas eu sei que o processo não me pareceu complicado né se você fizer você pode gravar se grava e me manda que aí eu anexo ao vídeo né porque se for comprar já compra e já faz uma vez aí me manda que o anexo ao vídeo né o aluno comprando e aqui é enrol now e seja muito rápido né e parece que você já tá matriculado no curso né já tá matriculado já tá vendo já aparece para você aqui na sua já aparece para você aqui na janela né se você for aqui em my learning né também já aparece aqui em my learning curso né que é onde que tá o seu é o que tá o seu aprendizado vai aparecer toda a lista de curso né você pode ter uma wish list né que é os cursos que você quer comprar depois você tem que arquivar né se você não quer aprender alguma coisa agora você pode comprar o curso quando chegar na promoção e arquivar ele né você pode escolher o seu wish list né que é o curso que você quer comprar né é você pode que você tá querendo comprar e você consegue na verdade isso aparece também publicamente né é note que é grande parte dessa você pode escolher né se você mexer que você configura para ficar tudo privado mas muitas informações aqui aparece para mim como instrutor na verdade aparece para um instrutor na verdade aqui você tem uma wish list que você tem é maior nisso a os cursos que você tá seguindo mas tem alunos que consegue se você mexer na sua conta fica privado né eu não vou entrar muito detalhes porque nesse curso especificamente já tem um vídeo mostrando o que tá dentro dele dando alguns detalhes então não é o objetivo desse vídeo então é isso pessoal queria só mostrar pra vocês como comprar a cv foi super rápido super fácil a gente resumir então o que você precisa você precisa apenas criar uma conta é rápido você não vai gastar nem acho que nem um minuto né aqui eu demorei mais porque eu tô explicando a depois você compra o curso você pode comprar o curso o preço que está sendo vendido na hora você pode usar um cupom né que geralmente o instrutor vai te enviar né no meu caso você pode pedir cupom se tiver cupom eu disponibilizo então eu eu acho eu como instrutor né devo começar eu não sou aluno da plataforma mas como instrutor eu tenho achado a plataforma bem interessante né é os cursos baratos acessíveis então eu acho uma boa opção para quem tá ali é é que é aprender rápido sem necessariamente gastar muito entendeu então é uma opção bem interessante coração a todos e bons estudos e aí e aí